E meu nome é 190, a São Clemente é malandro, e o samba, São Paulo. Rádio Mania Que saudade da Praça Rose e dos grandes carnavais Antigo Gueduto de Bambas, onde todos curtiam o verdadeiro samba Rádio Gueduto de Bambas, onde todos curtiam o verdadeiro samba E vejam só, vejam só O jeito que o samba ficou, e sambou nosso povo ao que que tem Ficou fora da jogada, nem loucara que bancada Eles tem mais pra ficar, mas que não há Abre espaço nessa pista, e por favor não insistam em saber quem vem aí O mestre em sala foi parar em outra escola Carregado por cartolas do poder O puxador, o puxador vendeu seu passo E novamente, quem diria minha gente Veja o que o dinheiro faz É fantástico Virou Hollywood isso aqui, eu falei isso aqui Luzes, câmeras e som, viu artistas E viu artistas, nossa boca aí Eu falei É fantástico Virou Hollywood isso aqui, eu falei isso aqui Luzes, câmeras e som, viu artistas E viu artistas, nossa boca aí Olha que eu digo que o show Mas o show tem que continuar E muita gente ainda pode faturar Ambos e tores, preste artificial Hoje o samba é dirigido por favor comercial Carnavalescos e destaques vaidosos Dirigentes poderosos, criatam confusão E o samba, e o samba vai perder na tradição E o samba, e o samba vai perder na tradição Que saudade, que saudade Abraça onze dos grandes carnavais Antigo, antigo reduto de bambas Onde todos curtiam o verdadeiro amor Antigo reduto de bambas Onde todos curtiam o verdadeiro amor Veja o sol O jeito que o samba ficou E o samba, e o samba, nosso povo O que é que tem Ficou fora da jogada Em lugar ativitada Que lhe foi lá pra ficar Oh, mas que não há Abre espaço nessa pista E por favor, nem cista Nem saber quem vem aí Aí O mês de sala foi parar em outra escola Carregado por carcola O poder, o puxador O puxador, o puxador Vendeu seu passe novamente Quem diria a minha gente Veja o que o dinheiro faz É fantástico Virou Hollywood isso aqui Eu falei Isso aqui Os escamerais e som do artista E o artista Caça por carinho Eu falei É fantástico Virou Hollywood isso aqui Isso aqui Os escamerais e som do artista E o artista Caça por carinho É mais nego que o show Mas o show tem que continuar E muita gente ainda pode faturar Ampositores Desde artificial Hoje o samba é dirigido Com sabor comercial Carnavalescos e destaques vaidosos Dirigentes poderosos Que apontam confusão E o samba O samba vai ter mais tradição E o samba O samba vai ter pena pra mim Que saudade Que saudade Na praça onze Dos grandes carnavais antigos Antigo reduto de pampas Onde todos curtiam O vento abertor Antigo reduto de pampas Onde todos curtiam O vento abertor E o samba E vejam só Vejam só O jeito que o samba ficou E esse amor Nosso povo O que é que tem Ficou fora da jogada Nem no lugar na equipacada Eles viram a traficar Oh, mas que não há Abre espaço nessa pista E por favor Não insistam em saber Quem vem aí Aí O vento em sala Foi parar em outra escola Carregado por cartolas Do poder E ainda mais O puxador O puxador Vendeu seu passe Novamente Quem diria minha gente Veja o que o dinheiro faz É fantástico Virou Marilu Disso aqui Eu falei Isso aqui Dos escâmeras de som Do artista Do artista Da sapuca É fantástico Virou Marilu Disso aqui Eu falei Isso aqui Dos escâmeras de som Do artista Da sapuca Mas o show tem que continuar E muita gente ainda pode maturar Compositores Pente artificial Hoje o samba é dirigido Com sabor comercial Caravaleços E destaques Vaitosos Dirigentes poderosos E a ponta confusão E o samba E o samba vai perder na tradição E o samba O samba vai perder na tradição E a saudade E a saudade A praça 11 E dos grandes Jardimais Antigo Antigo Reduto de pambas Onde todos Curtiam O verdadeiro São Antigo Reduto de pambas Onde todos Curtiam O verdadeiro São É o som do bem São Clemês É o som do bem